Candidatos a deputado estadual, pesquisa espontânea. Caio França, 7,2%. Thelma de Sousas, 4,5%. Júnior Bozella, 2,9%. Outros candidatos, 16,7%. Estão indecisos ainda 54,9% dos eleitores da Baixada Santista e votarão em branco nulo 13,8%. A lista completa dos nomes de todos os candidatos você encontra em bocnews.com. A pesquisa em foco Jornal Boc News foi realizada entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro. Foram entrevistadas 1.218 pessoas. Ela está registrada na Justiça Eleitoral com os números BR-913-14 para a Presidência da República e SP-052-14 para os demais cargos governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que se um candidato estiver com 30 pontos percentuais, ele pode ter, na prática, entre 34 e 26 pontos percentuais. Todas as informações estão disponíveis no site bocnews.com.